Bem, eu já tenho alguns anos nesse meio de construção e já há mais de 18 anos que eu comecei a construir por conta própria. Nesse ramo, existem alguns fatores que levam a pessoa a ir ao estabelecimento, e não só o produto, e não só o preço. E aí entra o bom profissional como a Helena. Comprei algumas vezes com outro vendedor, só que eu não encaixava isso que eu consegui encaixar na Helena. O que a Helena hoje consegue? Ela consegue somar ao cliente aquilo que o cliente foi buscar ali. Uma ideia que às vezes iniciou na cabeça do cliente, ela consegue maturar aquela ideia. Bem, Helena, na vida nós buscamos sempre o sucesso, buscamos ser os melhores naquilo que a gente faz. Isso é excelência e nós nos damos bem enquanto eu estou construindo, né? Porque você tem buscado essa excelência. Sempre busque brigar pelo seu cliente. O sucesso é você ser lembrada. E se hoje você tem alguém aqui para falar por você, é porque você está sendo lembrada. Porque você fez a diferença em algum momento. Parabéns pela pessoa que você é. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Continuem nesse caminho e você terá o melhor aqui nessa terra, daquilo que Deus tem preparado para você. Ok? Um beijo no coração e sejam felizes. Ai, João, uma figura mesmo. Um beijo no coração e sejam felizes. 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 Amém.